Thaisa, depois de 10 anos juntos, quem diria que esse dia chegaria? E fiquei imensamente feliz de ter ouvido seu sim ao meu pedido de casamento, sim esse que veio depois de um ataque de risos e lágrimas de emoção, algo que eu não queria me esquecer. Ao longo desses 10 anos, não foi só a mim que você conquistou. Com seu jeito empolgado, cheio de energia, foram inúmeras as vezes que eu vi pessoas rasgando elogios a você e me dizendo, essa é a pessoa certa, é alguém para você manter. E todos... You make me wanna pick a handful of wildflowers They remind me of you Natural beauty don't come from me spending hours I just gave it to you You look amazing E todos estavam absolutamente corretos. Você é uma pessoa incrível, super pra cima, super dedicada, que luta muito para conquistar seus objetivos, mas mesmo assim, rouba tempo para cuidar de mim e de todos aqueles ao seu redor. Mas hoje é dia de festa, né? A gente tem que celebrar tudo o que a gente construiu e o que a gente ainda vai construir. Eu te agradeço por ser esse parceiro maravilhoso, esse solo firme que caminha comigo, a razão por trás das minhas muitas loucuras, planejador que garante que todas as viagens e sonhos se concretizem, o homem que tanto admiro. Que nosso futuro continua sendo abençoado, próspero, divertido, inesperado, repleto de vidas e de muitas vidinhas que a gente vai trazer por aí, duas só, hein? Muito obrigado por estar ao meu lado. No dia de hoje, você faz de mim a pessoa mais feliz do mundo e eu quero dizer a você, minha rainha da balada, que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo.